Salve ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso, sim galera, mais gameplays pra vocês, desta vez com o nosso querido Tokido, jogando de Ryu, um dos grandes nomes aí da comunidade de pro players de Street Fighter, vocês conhecem muito bem, e ele tem feito, ele fez na verdade algumas lives do beta de Street Fighter 6 no seu canal lá na roxinha, na Twitch, que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem. Seguirem lá, dar uma força pro Tokido e tudo mais, porque as lives deles são excepcionais, então a gente vai conferir aqui esse gameplay dele jogando de Ryu no Street Fighter 6, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir estes gameplays do Tokido, a minha câmera, pessoal, ela tá um pouquinho diferente o posicionamento dela aqui, diferente dos outros vídeos, né, que vocês estão acostumados, porque o Tokido, ele joga com câmera também, e a câmera dele normalmente fica posicionada ali nesse canto superior direito, entendeu? Então pra não ficar estranho, a minha câmera no lugar, a câmera dele em outro, eu coloquei ela ali em cima, só pra vocês terem um foco de uma câmera, vamos dizer assim, entendeu? Pra não desprender muito da atenção, beleza? E, como eu disse, esse vídeo é do Tokido, e tá aqui embaixo no comentário fixado o canal da Twitch dele, pra vocês conferirem as lives do rapaz lá, porque são muito, muito da horas. Então, deixa eu parar a minha musiquinha aqui, pra gente poder começar a conferir essas lutas, e sim, bora ver esse Ryu aí do Tokido, que já começou ali com os Hadoukens, Jamie ali no seu parry, ó, conseguiu ali um excelente pulo ali, calterando o Hadouken do Ryu, vai mandando ali mais alguns Hadoukens, vai defendendo o Superbio Jamie, tentou ali dar uma calterada, não conseguiu a distância certa, ativou o Dengen Charge, vai chegar ali no canto, extremamente paciente ali, overhead do Jamie acontecendo, o Ryuzinho ali com seu combozinho de 3 hits ali, porque o Dengen Charge tava ativado, né, então o Hadouken, ele tem um hit a mais com o Dengen Charge ativado, farofou ali um Drive Impact, acabou sendo punido, Dengen Charge ativado mais uma vez, já colocou o Ryu ali no canto, a gente sabe que o Jamie é um personagem muito complicado em termos de pressão, né, já ativou o Dengen Charge mais uma vez ali, vai trabalhando nos foots, todos os dois adversários, né, já conseguiu excelente combo ali o Jamie, colocando o Ryu no canto, já ativou ali o seu boost de dano com suas 4 bebidinhas, vai trabalhando ali no foots, esperando a oportunidade perfeita, aproveita pra dar uma zoneada ali, e olha só o Tokido, calterando com o Drive Impact ali, rapaz, acabou não completando o combo, rapaz, ele perdeu o time do negócio, ele ficou até surpreso ali, nossa senhora, é engraçado ver o gameplay aqui, com a câmera do Tokido, velho, as expressões dele, por isso que eu falo, acessem o link ali embaixo no comentário fixado depois e assistam ele jogando, mano, é engraçado pra caramba. Ó, acabou levando a melhor o Jamie ali, ativou o Dengen Charge, conseguiu um excelente combo com um golpe baixo ali, o Hadouken, o Hadouken amplificado, com um choque na verdade, trabalhando ali nos foots, o Hadouken acontecendo, Drive Impact ali, depois do Drive Rush do Jamie, outro Drive Impact agora por parte do Jamie, que vai chegando no Ryu lá no cantão, mais uma bebidinha, só mais uma, ele ativa o boost de dano, Dengen Charge ali ativado com o Hadouken, já gastou, vai só aproveitando as oportunidades de poder ativar o Dengen Charge, poder dar aquele boost no Hadouken dele, que causa mais dano e mais um hit também, né pessoal? Ó, já ativou ali o seu boostzinho de dano, Jamie, muito esperto, Hadouken ali amplificado, vai gastando a sua barra de Drive ali, o Tokido, mas o Jamie tá numa desvantagem nesse sentido, que a barra de Drive dele tá menor, vão defendendo super bem, trabalhando super bem nos foots ali também, buscando aberturas no seu adversário pra poder punir. Ó, excelente golpe amplificado agora do Jamie com esse avanço, vai tomando as bebidinhas ali, cara, depois que ele ativa o boost de dano, ele não precisa das bebidas, precisa? Até onde eu sei não precisa, ó, a barra de Drive do Jamie acabou, bateu ali na parede, hum, ativou o Dengen Charge, vai aquele combaço com Critical Art, nossa senhora, vai arrancar tudo? Caralho! Ele ativou o Dengen Charge justamente pra poder utilizar o Critical Art e causar mais dano, ele deu um boost no Critical Art dele, mano, que louco! Nossa, jogou super bem o Tokido ali agora, aproveitou muito bem as oportunidades ali, ó, Drive Impact pro parte do Jamie, consegue um excelente agarrão, vai empurrando ali o Riosão pro canto, olha aí, mandou um Drive Rush com Overhead, mas foi expunido ali com o Drive Impact, olha o combaço do Tokido acontecendo ali, ó, já manda um Tatsu pra poder ficar próximo ali, beitou um agarrão e consegue mais uma punição o Tokido, agarrão ali defendido pelo Jamie, vão só se estudando ali nos footsies, tentando buscar abertura, tentou um Overhead ali, mas não tava na distância o Jamie, ó, golpezinhos fracos ali do Ryu, aquele Hadouken mais contido dele, vamos dizer assim, né, tentou um avanço ali agora, não conseguiu punir o Tokido, vai só botando aquela pressão psicológica ali, rapaz, no Jamie, tentou alguma coisa ali com o Drive Rush, tomou um Drive Impact, agora vem a punição aí, meus amigos, hum, nossa senhora, ah, não vai pegar não, vai passar direto, ah, é foda, é foda, eu já tentei isso com o Ryu também, passou direto, fiquei triste, mas agora o nosso querido Tokido consegue ali, rapaz, punir no final e levar a melhor nesta luta. Ó, o cara é platina, mano, já no negócio, porque tinha como você jogar ranqueadas ou casuais, né, no beta do Street Fighter, então, pô, o bicho tá bruto já, hein, normal, né, pro player do Street Fighter, pô, o cara é muito absurdo. Ó, já vai conseguindo ali aquela pressãozinha, excelente counter do Jamie, né, vamos dizer assim, excelente reação dele ali, na verdade, em cima das strings do Ryu, já consegue um golpezinho fraco ali, defende muito bem o agarrão, o Ryu, vai ativando seu Dengen Charge, buscando ali aquelas aberturas, vai só controlando espaço no chutinho, consegue um excelente Hadouken ali com o Dengen Charge, ó, conseguiu um excelente combo ali, não conseguiu completar, mas foi enganado ali pelo agarrão Tokido, hein, mano, dentro do Dengen Charge dele ainda. Ó, ativou o Dengen Charge ali, vai trabalhando o seu Sadukin, zoneando ali, tendo muita paciência, esperando, aproximando devagar, que ele sabe que a aproximação contra o Jamie é complicada por ser um personagem ágil, sabe que ele tá numa boa vantagem agora, porque a barra de drive do Jamie tá acabando e acabou. Nossa, situação complicadíssima pro Jamie agora, toma um Dengen Impact, rapaz, tá uma situação muito tensa, porque ele não stunou, mais um Dengen Impact, ele stuna, super esperto ali agora, o Jamie acabou pulando pro outro lado, a barra de drive do Tokido acabou, nossa senhora, rapaz, situação complicadíssima agora pros dois, embora o Ryu esteja com uma vantagem de vida, né, mano. Acabou levando ali um Shaoyuki pra poder levar esse outro round. Mano, essa partida foi insana, hein, galera. Incredible essa partida, foi muito louca essa aí agora, na moral. Ó, o Jamie ali já consegue a sua investida aérea de chutes amplificada ali, vai tomando as suas bebidinhas, não conseguiu tomar a segunda ali, rapaz, que foi punido ali com o Hadouken do Dengen Charge. Nossa, esse nome tem um trava-língua, tem hora. Já vai, ativa o Dengen Charge mais uma vez ali, o Ryuzão, vai trabalhando nos fudes ali, o Tokido, tenta buscar aberturas, não esquece nunca do Dengen Charge, hein, mano. Poder dar bucha ali no seu Hadouken. Ó, o Jamiezão ali acabou tentando um combinho, parando, tentando agarrar, não conseguiu nada, conseguiu mais um combinho ali, mas foi agarrado pelo Ryu, agora já tá no canto. Poder ser pressionado ali, ó. Jamie tenta um avanço ali, para no meio da sua string, do seu combo, pra não ser punido. Tentou um dive kick ali, muito bem defendido pelo Tokido. Eles vão trabalhando ali nos fudes, tentando buscar aberturas ali pra poder punir o seu oponente. Hum, e conseguiu muito bem, mas não acertou o timing depois do drive rush ali, rapaz, após o hit confirm, nossa senhora, mano. Se tivesse pegado, ia ser um combaço lindo do Ryu. Ó, Critical Art ativado pro Jamie, hein, galera, ó. Fiquem atentos, vamos ver. Ai, a punição não veio, cara, depois do Super Art do Ryu ali, ficou nas costas do personagem, na animação de recuperação dele, acabou não conseguindo punir, e mandou ali um Shoryuki no pulo do Jamie e pegou bem na beirada, mano. Nossa senhora, vamos ver, ó, já mudou agora. É outro personagem, hein, mano. Enfrentando o lookzão da massa ali agora, cara, também na platina, assim como o Tokido. Vamos ver o nível de gameplay agora, hein, manos. Galera, se vocês estiverem curtindo, tá, deixa aqui embaixo no comentário fixado, se vocês curtiram essas lutas aí do Tokido e tal, e querem que a gente traz mais aqui, narrando dessa forma pra vocês, é só falar, mano, o que a gente traz aí. Porque tá muito da hora essas lutas do Tokido contra esses outros oponentes que também são de alto nível, né, a gente pode ver o nível ali dos rankings, né. Ó, já mandou ali um Drive Impact, acabou não batendo na parede, vai trabalhando ali agora, Dengen Charge tá ativado, só nos chutinhos ali, controlando espaço, tentando buscar uma abertura, consegue um Cross Up ali agora o Luke, trocando de lado, a situação agora vai ficar um pouco mais favorável pro Luke, nesse sentido, porque o Ryu tá no canto. Nossa, tenta sair ali agora, rapaz, o Ryu com o seu Hadouken, já toma ali um Drive Impact com o combaço do Jamie, e a vantagem de vida pro Ryu tá bem complicada e acaba perdendo essa luta, mano. Cara, esse player de Jamie, Jamie, eu tô falando Jamie, mano, eu sempre troco Luke e Jamie, Luke e Jamie, é Luke, esse player de Luke, o cara tá cabuloso, hein. Vamos lá, já vai mandando aqueles Hadouken, pacientes ali, só observando e se estudando, consegue absorver muito bem os projéteis do Luke ali agora no Drive Impact, errou o time no combo e vai ser punido ali agora, com um combinho de dois hits, bem singelo, vai mandando ali os seus Hadouken, ó, manda aquela saravada de soquinhos, o Luke sabe que ele tá numa situação complicada, porque ele tá no Burnout, sem barra de Drive, o Ryu do Tokido vai tentando aproveitar as oportunidades ali, vai ativando o Drive Impact, ele sabe também que, olha, já ativou ali novamente. A questão do tip damage é uma parada que, no Burnout, é bem mais desfavorável pra quem tá sem a barra de Drive, entendeu? Ó, consegue um excelente combo, ele agora acabou não completando o Tokido, mas coloca o Luke numa situação mais complicada, porque ele tá no canto ali sendo pressionado, ele tá com uma leve vantagem de vida em cima do Luke, vai mandando em seus Hadoukens, trabalhando ali no espaço com o chutinho, conseguiu punir o Drive Impact do Luke com o seu Drive Impact, manda o Hadouken e leva o segundo round. É. Tokido jogando bem pra caramba, hein, irmão? O cara tá jogando muito, muito, muito. E o jogador de Luke também, o cara que tava jogando de Jamie antes também, jogava super bem, né? Ó, vai trabalhando ali nos Hadoukens, com chutinhos também, controlando espaço, impedindo o avanço do Luke. Ó, já acabou a barra de Drive ali do Luke, rapaz, tá numa situação complicada, vai tentar de todo jeito ir pra cima ali agora, pra poder esperar os seus recursos ofensivos e defensivos voltar com a sua barra de Drive, mas agora tá no Burnout também o Tokido, hein? Os dois vão só trabalhando ali no espaço, o Luke tá com uma leve vantagem, porque a barra de Drive dele vai voltar antes, consegue um excelente Choriuk ali agora no Crossup, o Tokido. Vai trabalhando ali agora nos chutinhos e no Hadoukens, controlando espaço, a barra de Drive. Nossa senhora, o Luke já gastou a barra de Drive dele toda, mano, só com golpes amplificados, meu Deus. Gastou todo o recurso. De uma vez, assim. E agora o Ryu tá com a barra de Drive totalmente cheia, o Tokido vai trabalhando ali, ele sabe que o Luke tá numa situação complicada, é só ele bater na parede ali que ele estuna e sela a partida pro Tokido, hein, mano? Nossa, excelente agarrão em cima do Drive Impact, e o Luke acabou levando essa luta, meu amigo. Até o Tokido ficou impressionado. Assistam o vídeo do Tokido que tá aqui embaixo no comentário fixado da live dele jogando essas partidas, que vocês vão ver ele impressionado, tipo assim, meu Deus, não acredito. Foi muito bom, mano. Vamos lá, consegue um excelente Choriuk ali agora, o Tokido. Golpe amplificado ali do Luke acontecendo. Hum, já consegue mais um tiro ali do Luke, rapaz. Esses tiros do Luke são foda, hein, mano? São rápidos pra caramba, né, às vezes você tem que prestar bastante atenção pra você poder defender, e quando ele é amplificado também engana pra cacete. Ó, já tenta aquela investida ali do Ryu, vai trabalhando os seus Hadoukens, tá sendo engine charge, mais um tiro do Jamie ali amplificado, Jamie, Luke! Mais tiro do Luke amplificado, conseguiu um Drive Impact ali, que foi defendido pelo Luke, vai trabalhando nos golpes baixos ali, tentando impedir o avanço, pra não ser pressionado ali no canto. Vão trabalhando super bem ali nos footsteps, hein, mano? Tokido bota aquela pressãozinha, excelente Drive Impact agora por parte do Luke, vai ser punido, agora eu tô aqui, hein, mano? Não conseguiu a punição final ali dentro do seu combi, entrou em burnout. Situação complicada ali agora, por na verdade tá complicado pro Ryu, porque olha só o pixel de vida que ele tem, e tomou um chute no meio da barriga, e acabou perdendo esse round. Situação estava complicada pro Ryu, porque a vida dele tava bem menor, mesmo com o Jamie em burnout. Ó, já consegue um excelente combi ali de 4 hits do Jamie. Jamie não, Luke, Luke! Vamos lá. Ó, vai trabalhando ali nos furos, Outsis, eles vão utilizando seus projéteis ali, ó, utilizando os chutinhos também, pra poder impedir o avanço, e tentar um hit confirm ali, pra poder emendar um combo. Defendendo super bem ali agora, Hadouken amplificado do Ryu. Vai acabando com a barra de drive do Luke, mano, nesse momento, hein? Consegue um excelente short-yuk ali agora no golpe. Olha aí, ó, combinha acontecendo ali, já coloca o Luke no canto, vai tentar acabar com a barra de drive dele agora na defesa. Consegue excelentes combos ali agora, Luke numa situação complicadíssima, vai apertando o botão tentando sair dali. Agora tá no burnout, estunou e vai acabar a partida. Nosso querido Tokido, com o seu Ryu muito bruto. Um a um, hein, manos? Cara, é um jogo de extrema paciência, né, bicho? Nossa, não tem como. Não tem como. Vamos lá. Vai administrando ali bem a partida os dois jogadores. Ó, passou ali, tentou o cross-up, não conseguiu, o Jamie acabou punindo, mas não completou o combo. Vai utilizando seus chutinhos ali, tentando controlar espaço, o Ryuzinho vai pra cima, vai mandando ali, manda aquele Hadouken amplificado também. Tentou beitar ali, não conseguiu o espaço certo pra poder punir. Drive impact por parte do Luke, vai acabando com sua barra de drive, hein, mano? Ó, mandou um Hadouken amplificado, que pegou na defesa do Luke, agora ele tá sem barra de drive, tá no burnout, vai bater na parede, nossa, quase que ele bate na parede. Shoryuk ali no desespero, tentando sair pra não bater na parede e stunar, mas não deu muito certo. Agora, Tokido com Critical Art. Critical Art não, Super Art nível 3, com Dengen Charge ativado ali, mas não adiantou muita coisa, porque ele tava sem o Critical Art, vamos dizer assim, né? Rapaz, muito bom, galera. Então assim, vamos fechando por aqui, só falta mais uma lutinha aí, cara, e tem muitas outras também. Se vocês curtiram, comenta aqui embaixo nos comentários, velho, pra gente poder trazer mais pra vocês, narrando as lutas do Tokido, que ficaram muito, muito daoras, cara. Então espero que vocês tenham curtido, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do nível dessas partidas aí do Tokido e dos seus oponentes também, que jogaram super bem. Eu vou adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam, não me deixam de deixar o seu like, não se inscrevam no canal, ativam o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos.